Fala torcedor Se quiser ganhar essa camisa É muito simples É uma campanha pela vida Da comunidade de atos Sobre dependente de químicos E é simples Tomei o Tite aqui Entra lá no site Lá acessa E concorre a essa linda camisa Bora galera Fazer parte também Dessa linda campanha Ajudar aí quem mais necessita E concorre a essa linda camisa Aqui Autografada por todos os jogadores E o mando sagrado Que está aqui Valeu Tomei o Tite aqui